Um pequeno e rápido desafio. Se calhar o vosso telemóvel tem uma bússola ou tem uma aplicação que vos permite saber onde é que estão em relação ao norte ou sul e as restantes coordenadas dos pontos cardeais. Mas, e por que não, criarem vocês próprios a vossa bússola? Isso é muito fácil de fazer com o Pocket Code. Então, eu vou abrir o Pocket Code, vou criar um novo projeto e vou-lhe chamar bússola. Toquem OK, escolho a orientação, eu prefiro a vertical, mas cada um escolherá a sua. E agora, para fazer a bússola, eu preciso de um objeto que aponte. Então, aqui no campo atores e objetos, vou tocar no mais, vou à biblioteca multimédia e vou procurar na biblioteca um ator ou um objeto que me pareça um ponteiro. Então, vamos procurar um pouco mais. People não deverá ser, Animals também não. Embroidery, tem aqui uma setinha, já daria. Food and Drinks, por que não ter uma, ter um reboçado, apontar para o norte. Fantasy, também tem aqui algumas giras. Game Design, vamos procurar um bocadinho mais. Depois de procurar por Compass, que é bússola em inglês, encontrei o meu ator perfeito. Importo para o Pocket Code, clico em OK e agora tenho de programar. Entrei na área de programação, vou tocar nos scripts e a seguir toco no mais para criar um evento. Que poderá ser o mais básico de todos, o When Scene Starts. Agora, eu vou querer que o meu telemóvel reconheça o norte sempre que eu utilizo o Pocket Code. Então, para isso, preciso de um ciclo infinito. Vou tocar no mais, vou tocar em Control e venho buscar o Forever. O que é que ele irá fazer Forever, ou aliás, para sempre? Vai apontar na direção da bússola. Vou buscar o bloco de programação que me vai permitir apontar sempre na direção da bússola. Então, vou tocar no mais, vou ao movimento e vou procurar o bloco apontar na direção 90 graus. Vou colocá-lo no meio do ciclo, dentro do Forever, e agora vou alterar este número. Para que número? É aqui que as coisas tornam interessantes. O Pocket Code permite tirar partido dos sensores do nosso telemóvel. Ou seja, eu nunca sei onde é que é o norte, o sul, o oeste ou oeste. Para isso, preciso de uma bússola. Então, para isso, preciso de saber se o meu telemóvel tem essa função. Onde eu consigo ver isso? Toco em Dispositivo e temos aqui, logo no princípio da lista, uma categoria chamada Device Sensor. São os sensores do vosso telemóvel. O Pocket Code vai ler os sensores que vocês têm. Vou escolher um que tem a ver com bússola, está aqui, Direção Bússola. Reparem que, aqui no campo onde escrevemos a fórmula, apareceu já o sensor. Toco em OK e agora eu vou testar. Vocês não veem, mas eu estou a mover meu telemóvel. Estão a ver que, à medida que eu movo o telemóvel, o ponteiro da bússola vai se mover nessa direção. Mas, isto está um bocado branco, não é? Portanto, vou agora fazer aqui uma coisa rápida. Vou sair do Pocket Code, vou buscar o meu navegador e vou pesquisar uma imagem. Por exemplo, uma rosa dos ventos. Na pesquisa de imagens, já tinha aqui várias. Vou escolher uma que me agrade. Por exemplo, esta. Agora, vou tocar nela e, no menu de contexto, vou escolher a opção Transferir imagem. Para que eu quero isto, dizem-vos e perguntam a vocês. Então, vou tocar outra vez no meu telemóvel, vou abrir novamente o Pocket Code, vou sair da área do programa, voltar outra vez, vou sair do ator e vou tocar no fundo. E, nos fundos, vou tocar no mais e, desta vez, em vez de ir ao desenhar imagem ou biblioteca multimédia, vou tocar em Selecionar imagem. Agora, onde está a imagem que eu fui buscar na internet? Está aqui. Vamos testar. Pronto, acho que já sei onde é o norte. E, se o vosso telemóvel tem a bússola, alguns não têm, também vão conseguir fazer isto. Pronto, em se salvadora, alguns não têm mais vissas. Para o folgão. Espero ir embora. Obrigado.